Tem reportagem sobre a confusão, vamos ver. No Maracanã lotado e sem uma área separada para a torcida adversária, brasileiros e argentinos estavam misturados nas arquibancadas do setor sul. Quando começou a tocar o hino argentino, parte da torcida brasileira passou a vaiar. Foi nesse momento que teve início uma briga generalizada. Os argentinos arremessaram vários assentos em direção aos brasileiros. Os seguranças privados tentaram separar a confusão, mas a polícia militar teve de ser chamada. Os PMs agiram com rigor, agredindo com cacetetes os torcedores argentinos. À medida em que a multidão ia recuando, muita gente ficou pressionada contra o alambrado. Alguns conseguiram pular até o gramado. Com a situação aparentemente controlada, a Argentina se deu bem e venceu por 1 a 0 com o gol de Otamendi. O Brasil agora está na sexta posição das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Perder três seguidas com a seleção brasileira, no nosso ponto de vista, é a maior seleção do mundo. Não é bom, a gente não quer, ainda mais estando aqui vestindo a camisa, pode ter certeza. Mas aconteceu, o que a gente pode fazer agora é concentrar mais, evoluir mais, treinar mais e quando chegar nos jogos, ganhar os jogos. Durante a partida, uma torcedora argentina foi presa acusada de racismo contra uma prestadora de serviço do estádio. Ela foi levada ao Juizado Especial Criminal. Além dela, outros 11 torcedores argentinos foram detidos durante a confusão na arquibancada com os PMs do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios. O jogo acabou por volta da meia-noite. Na saída, alguns brasileiros estavam frustrados com mais uma derrota da era Diniz, a terceira consecutiva. Para mim, tem que trocar o técnico, a gente não vai conseguir se levantar, a gente não vai conseguir passar, se qualificar com esse técnico. O Fernando Diniz, ele está há pouco tempo na seleção. A seleção vem jogando bom futebol? Não. A gente espera mais? Obviamente que sim. Agora, ou a gente dá um tempo para o Diniz ou que venha um outro técnico. A gente está com desfalque, a Argentina vem melhor, campeã do mundo, veio completa, vem com o Messi, que é um diferencial. Agora, o que não foi esperado é tomar um gol do Otamendi, né, pô? Mas tem torcedor que ainda acredita na seleção canarinho, apesar da má fase. Vai dar certo, o Diniz vai se levantar, vai reposicionar o time, a gente está sem Neymar, sem o Vinícius Júnior. Quando voltar, a gente vai se levantar. Já o torcedor argentino, era só alegria. Campeão do mundo, campeão da Copa América, duas vitórias seguidas no Maracanã. Estamos muito contentos. Sobre a confusão na arquibancada, teve muito argentino que não gostou e reprovou a pancadaria generalizada. A confusão começou a ir no argentino e a polícia bateu só para a torcida argentina. E, cara, é ruim. A gente estava tentando separar a confusão, mas, infelizmente, aconteceu e não foi o espetáculo que a gente sonhava. A gente estava tentando separar a confusão, né?